Música Conta-se uma história de alguns tempos atrás De um anjo enviado para o Egito visitar E todos os primogênitos da casa ia tocar Se não tivesse sangue em seus portais E eis que a meia-noite o anjo do Senhor passou E em todos os primogênitos da casa Ele tocou Mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais Dormia e repousava, vossinha em paz O anjo do Egito aos primogênitos feriu Porque não tinha sangue em seus umbrais O anjo viu as pés de hoje em seus portais O sangue carnesim como o Egito proferiu Como é glorioso ter as marcas lá da cruz E ser purificado pelo sangue de Jesus Os males deste mundo nunca podem me atingir Se o sangue precioso corre em mim Hoje nesta casa nós viemos reunir Não é o mesmo anjo que ia passar aqui É o anjo do concerto que ia em te tocar Se é que existe sangue em seus portais Levante a sua voz entre amor e oração Que o anjo já chegou com a vitória em suas mãos Ele faz notório as promessas de Deus Milagres hoje vai acontecer Sinta, irmão, o anjo do Senhor passando aí Eu sinto Ele agora se aproximando de mim Entra pela porta e atravessa as laterais Por fé nós já podemos contemplar Passa pelos jovens e aproximando do altar Voa e opera nos acordes do coral Desce sobre a lanta e no ciclo de oração E estende sobre nós a sua mão Ó Senhor Jesus, vem lavar-me No teu sangue e carnesim Pra que eu possa ter a certeza Que o teu precioso sangue corre em mim Que o teu precioso sangue corre em mim Que o teu precioso sangue corre em mim Sangue e carnesim Milagres hoje vai acontecer O seu reino